O festejo de Nossa Senhora de Lourdes segue até esta quinta-feira, dia 11 de fevereiro, quando acontece o encerramento, depois de passado o novenário. Uma carreata está marcada para as 10 horas da manhã. Sempre nós fazemos o novenário. Começa dia 2 e termina dia 11. Nós estamos com todas as precauções dentro dos procedimentos da saúde, respeitando todos. O festejo acontece em uma capela que recebe o nome de Gruta Nossa Senhora de Lourdes e foi construída após uma graça alcançada. A minha devoção começou no primeiro parto, foi um pouco difícil. E no momento que o médico falou que não tinha mais condições de fazer uma cirurgia, que meu filho precisava vida porque o médico já tinha dito que ia salvar apenas a mãe. E eu gritei, Maria não, os dois, tanto a mãe quanto aos filhos necessitam viver. E se isto acontecer, um dia eu darei um espaço especial para Maria, Nossa Senhora de Lourdes e sim para todas as tuas titulações e para teu filho Jesus. E assim aconteceu. Após a construção da gruta, um fenômeno registrado inclusive em fotografia torna a devoção ainda mais representativa. Nasceu da minha ideia e foi realizada pelas mãos do nosso saudoso passinho, é, Manuel de Teixeira. Então, nós iniciamos num dia e no segundo dia, quando ele chegou na porta, ele começou a chorar, né? E ninguém sabia o porquê, qual a razão daquele choro. Ele não falava e apenas apontava e dizia, é ela, é ela, é ela. E eu cheguei e me aproximei, a emoção foi grande, todos que estavam ali naquele momento, os pedreiros que estavam nos ajudando porque ele não podia pegar peso. E eu também comecei a chorar e nós vimos a imagem. Imediato, mandei chamar um fotógrafo, tiramos a foto e aqui está. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.